Eu canto a brisa As lembranças do sertão onde eu nasci Cante comigo que o luar canta também Toda a beleza que a natureza tem Cante comigo que o luar canta também Toda a beleza que a natureza tem Eu canto, canto de uma rolinha perdida Sobre as folhas de sem vida Espalhadas pelo chão Eu canto a fontes de águas claras murmurando Como lágrimas rolando sobre o rosto do sertão Cante comigo que o luar canta também Toda a beleza que a natureza tem Cante comigo que o luar canta também Toda a beleza que a natureza tem Tanto ruído que uma folha que se arrasta E uma nuvem que se afasta bem distante para o sul Fazendo sombra sobre o campo que floresce Cante comigo que o luar canta também Cante comigo que o luar canta também Toda a beleza que a natureza tem Canto em canto que tem num canto de serra Esperando a primavera que não tarda por chegar Canto as belezas e cantando eu de vado Chupa quieto desde um lado onde a dor recebe o luar Cante comigo que o luar canta também Toda a beleza que a natureza tem Cante comigo que o luar canta também Toda a beleza que a natureza tem